Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro, vamos trazer uma mensagem do anjo da guarda, uma mensagem de bom dia do seu anjo guardião. Vamos ver o que o anjo traz nessa manhã de terça-feira. Em apenas uma carta, saiu o anjo da graça. Olha que linda a mensagem. É uma mensagem muito especial, trazendo essa graça para você, trazendo um milagre, trazendo uma mensagem muito especial. É uma mensagem de luz, é uma mensagem muito especial, o anjo da graça, representando vitória para você nessa manhã. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Um beijo no coração de cada um e até o próximo. Bom dia!